A gravou. Você tá olhando? Balançou ele. Tá lá, vamos embora. Corre, corre. Estou, você não cortou de novo. Liberto sou, liberto sou, liberto sou, pois o Senhor me libertou. Liberto sou, liberto sou, liberto sou, pois o Senhor me libertou. Estamos presos, estamos cativos, estamos feridos, o Senhor me libertou. Estamos presos, estamos cativos, estamos feridos, o Senhor me libertou. Liberto sou, liberto sou, liberto sou, pois o Senhor me libertou. Liberto sou, liberto sou, liberto sou, pois o Senhor me libertou. Voltamos a sonhar, voltamos a nos alegrar, voltamos a cantar, o Senhor comigo está. Voltamos a sonhar, voltamos a nos alegrar, voltamos a cantar, o Senhor comigo está. Liberto sou, liberto sou, liberto sou, pois o Senhor me libertou. Liberto sou, liberto sou, liberto sou, pois o Senhor me libertou. Aqueles que choram, aqueles que plantam, aqueles que confiam, aleluia, colherão. Aqueles que choram, aqueles que plantam, aqueles que confiam, aleluia, colherão. Liberto sou, liberto sou, liberto sou, pois o Senhor me libertou. Liberto sou, liberto sou, liberto sou, pois o Senhor me libertou. Glória a Deus. Glória a Deus.